Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente, Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer, Com tanta violência eu sinto medo de viver, Pois moro na favela e sou muito desrespeitado, A tristeza e alegria que caminham lado a lado, Eu faço um coração para uma santa protetora, Mas sou interrompido a tiros de metralhadora, Enquanto os ricos moram numa casa grande vela, O pobre é humilhado, esculachado na favela, Já não aguento mais essa onda de violência, Só peço autoridade, um pouco mais de competência, Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Obrigado.